Olá, meninos e meninos aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui juntos para começarmos mais uma videoaula, aprendermos aí sobre assuntos interessantes, importantes, que vão ajudar vocês a darem continuidade às atividades que as prós e os professores preparam especialmente para vocês. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje, vamos lá? Olhem só, turma, a nossa aula agora é de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre as mudanças trazidas pela agricultura. A gente já vem estudando aí, não é? Na videoaula anterior e a gente já observou a importância da agricultura para a humanidade, a gente já percebeu aí as mudanças também que a agricultura ela vai passando no decorrer do tempo, assim como todas as outras coisas e atividades e ações humanas mudam também. A gente já observou que a agricultura ela trouxe transformações para a vida dos seres humanos dentro do seu processo de organização, de desenvolvimento, em relação à criação das primeiras comunidades, das primeiras civilizações e a gente já entendeu a importância dessa ação dentro da sobrevivência, né? Da melhoria da qualidade de vida das pessoas também, por conta da produção dos alimentos necessários aí para que todo mundo se mantenha a vida. E aí é interessante agora a gente observar como essas mudanças elas foram acontecendo e as mudanças trazidas pela agricultura ela está relacionada aí com as mudanças que acontecem na sociedade de forma geral. E a gente vai observar isso acontecendo, né? e perceber no decorrer da aula. Então vamos observar. Para iniciar, a ProTaz é essa imagem aí para a gente observar. Uma imagem de uma plantação, né? Retratando aí a agricultura como algo, uma atividade produtiva, uma atividade de produção necessária às comunidades, necessária aos seres humanos. E aí junto a essa plantação aparecem vários ícones aí, né? Desenhos. O que é que vocês acham que essas imagens elas podem estar associadas e ela representar em relação ao significado e importância da agricultura? Olhem só, essa imagem aí retrata a agricultura de precisão, que é a agricultura que a gente tem nas atividades atuais, não é? A agricultura onde há uma preocupação com o clima, com o solo, onde tecnologia, né? Junto aí com trabalhos humanos, de pesquisa, a utilização de máquinas, vai facilitar com que a produção aconteça de forma maior, né? Uma maior quantidade e também numa melhor qualidade. E a gente percebe aí que no decorrer do tempo, né? Estudos, pesquisas e a utilização de recursos tecnológicos, até em relação às máquinas, né? Que fazem aí muitos serviços diferentes numa plantação, foram sendo introduzidos nas atividades agrícolas e facilitando, melhorando, aumentando a produção em diversos países, inclusive aqui no Brasil. E aí nós continuamos observando imagens diferentes. Há por trás aqui uma imagem de algo que eu acho que vocês devem ter conhecimento de que tipo de plantação, né? Ou que tipo de atividade agrícola está sendo aí mostrada e a gente pode observar através dessa fotografia. Isso aí é o quê? Uma horta, não é? Aí a gente percebe a horta, a plantação de hortaliças, né? De verduras, aí tem o alface, vários tipos de alface, entre alguns tubérculos também, aí tem cenoura. Mas é uma atividade que pode ser produzida tanto em grandes extensões, como também de forma comunitária, ou até no quintal, né? De forma doméstica. Mas é uma atividade entre as tantas atividades desenvolvidas aí no meio agrícola. Essa outra imagem aí, a gente já observa um pomar, não é? Uma plantação de laranja. E a Pró gostaria que vocês observassem aí como é que essas plantas estão organizadas. Percebam aí que elas estão em fileiras, que existe um espaço, não é? Entre uma árvore e outra. Como é que vocês acham que esse espaço é pensado, né? Por qual motivo ele deve ser pensado? Então, a gente já observa aí uma plantação maior. Não se trata aí de um pé de laranja no quintal, né? Ou de algumas plantações de frutas numa chácara ou num sítio, mas a gente observa aí uma plantação grande. Uma estrutura onde a gente percebe vários pés de laranja. A Pró traz agora aqui também uma outra plantação. Tá vendo? Uma extensão também muito grande. É uma plantação de cana de açúcar. E a gente observa também uma organização de espaço, né? Entre as plantas, para facilitar, para organizar todas as atividades que precisam ser desenvolvidas no trato, né? No cuidado, tanto para o plantio, quanto para a colheta do produto que está sendo aí alvo, né? Que está sendo o objetivo dessa plantação. E a Pró traz agora aqui uma outra plantação. Dessa vez aí a gente está observando a plantação de eucalipto. E a gente também percebe, não é? Organização na forma como os eucaliptos estão sendo plantados. E a Pró continua mostrando agora, né? Uma estrutura muito grande em relação à agricultura, porque a gente percebe aí toda a extensão, todo o espaço que essa plantação ocupa. Essa fotografia aí, essa imagem, a Pró trouxe para representar os grandes produtores, né? Os locais onde ocupam aí grandes extensões de terras, plantando determinado produto e que vão contribuir aí com os grandes números, com as grandes safras de muitos produtos que os países aí possuem. E o Brasil, inclusive, é campeão em produção aí de muitos produtos agrícolas. Mas aí as produções, as plantações, eles não estão concentrados apenas nas grandes propriedades. E aí a Pró traz essa imagem para a gente retratar algo que talvez seja bem presente na realidade de Feira de Santana. São as roças, os sítios, as pequenas fazendas, que possuem aí uma extensão territorial menor, ocupam um espaço menor. E também produzem muitas vezes para o comércio, mas em uma pequena escala, ou às vezes apenas para o consumo domiciliar, apenas para o consumo da própria família, para os moradores da própria casa. Mas a gente percebe aí que a agricultura passa por produtos diferentes, com fins diferentes, porque desde as hortaliças às frutas, a gente viu a cana-de-açúcar, o eucalipto, vão ter fins diferentes diante das várias necessidades e atividades que as pessoas realizam e precisam realizar no seu dia a dia. E a gente observa aqui esses produtos que chegam aí às casas das pessoas para serem usadas na alimentação, na fabricação de imóveis, no papel que a gente utiliza, então em diversos, na gasolina, no álcool que abastece a gasolina, não, no álcool que abastece os carros. Então a gente percebe aí as plantações e os produtos agrícolas sendo utilizados em meios, em fins diferentes, com finalidades diferentes, mas também produzidos aí de diversas formas, em grandes propriedades e também em pequenas propriedades. E aí vocês observam que, no início, o conhecimento dos seres humanos em relação à agricultura foi algo que foi se aprimorando, ele foi adquirindo técnicas e conhecimentos no decorrer do tempo. Quando a PRO colocou aí as imagens e a gente observou os diversos tipos de plantações, até frisou, vocês observassem os espaços, né, observassem que as plantas estavam enfileiradas, isso aí tudo são técnicas e conhecimentos que foram adquiridos no decorrer do tempo para que os resultados de colheita melhorassem. Então várias outras situações, vários outros conhecimentos foram adquiridos no decorrer do tempo, fazendo com que a agricultura mudasse, né, a agricultura que se tem hoje não é a mesma agricultura descoberta lá pelos seres humanos ainda na pré-história. Então muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, muitas técnicas foram incorporadas e são utilizadas em prol de melhorar a quantidade e a qualidade dos produtos produzidos. E aí para pensar em tudo isso, a PRO traz um questionamento. As pessoas que trabalham com plantações poderiam viajar o tempo todo se mudarem de uma cidade para outra todas as vezes que quiserem? Olhem só, a gente já observou que para se dedicar a uma plantação, né, e a partir também do momento que se está plantando, está colhendo aquilo que precisa, os homens passaram a não se mudarem aí de um lugar para outro, não é? E aí se você precisa plantar, se você precisa se dedicar a determinada plantação, você vai poder ficar para lá e para cá, não é? Você tem que tomar conta daquilo dali, né? Se desenvolver atividades que cada vez mais vai melhorando ali a produtividade daquilo que está sendo plantado. Então a pessoa que lida com a terra, que lida com os produtos agrícolas, elas precisam estabelecer, né, o seu tempo relacionado àquela atividade e também essa ligação, essa relação está justamente em estar próxima e está fixo em um determinado lugar para poder se dedicar a essa atividade. E isso a gente viu bem acontecer quando a gente falou aí dos seres humanos que eram nômades e passaram a ser sedentários. E aí por isso que a Pro traz essa imagem para a gente recordar, não é? Que a agricultura e as atividades agrícolas do plantar, do colher, do se dedicar a todas as ações necessárias para que a agricultura, né, acontecesse, se desenvolvesse, fez com que o homem deixasse de ser nômade, deixasse de estar num lugar e no outro e fixasse moradia, né, em determinados lugares, se dedicando às atividades agrícolas e outras atividades também, como a criação de animais, e passassem aí a estabelecer dentro dessas moradias fixas num determinado espaço, começasse a acontecer, a aparecer as primeiras cidades, as primeiras comunidades e civilizações. E aí recordando essas definições daquilo que a gente já observou e já estudou em relação à própria origem da agricultura, a Pro traz aí o significado de agricultura segundo o dicionário. Então tem assim, agricultura, atividade que consiste em cultivar a terra para dela se obter em vegetais úteis ao homem ou a criação de animais, lavra, cultura, lavoura. E aí dá uma outra palavra aí relacionada ao conceito de agricultura que é agrografia. Então a gente observa que a agricultura está relacionada à atividade de cultivar a terra. E aí tirando da terra os diversos produtos, né, que ela pode oferecer em relação aí às frutas, verduras, hortaliças e outros materiais necessários para alimentação e necessário para a produção de outros, outros bens e outros objetos que nós necessitamos no nosso dia a dia. E aí lembra de sedentarismo, a Pro também trouxe aí o significado segundo o dicionário para fazermos a revisão. Então olhem só, qualidade de sedentário, modo de vida não migratório ou nômada, modo de vida caracterizado pela falta de atividade ou de exercício físico e inatividade. Então, principalmente aí os conceitos 1 e 2, a gente observa a relação que eles têm justamente com o fato de que os seres humanos, né, no período aí inicial da história, né, a gente observou isso acontecendo lá no período paleolítico da pré-história, que eles mudavam de um lugar para outro, né, conforme aí as necessidades de alimentação, principalmente as necessidades de alimentação. Então eles viviam da caça e da coleta e iam mudando de um lugar para outro quando precisavam, né, de mais alimentos. E aí no período do Neolítico se estabeleceu aí a conexão com plantar, né, e colher o alimento e o homem deixa de ser sedentário, deixa de ser nômade. Eu atrapalhei para tudo aqui agora. Eu estou falando do sedentarismo como se fosse o nômade, agora que eu vi. É, eu vou voltar. É porque na hora de aparecer o significado era para aparecer o significado de nome de primeiro e agora aí apareceu foi sedentário, aí meu raciocínio seguiu errado. Então eu vou voltar a esse slide. E aí para dar continuidade, a protraz agora, os significados, né, dessas palavras que a gente já vem observando aí no seu relacionamento de desenvolvimento da própria civilização. Então a protraz é o significado segundo o dicionário de agricultura, de sedentarismo e também de nomadismo. Então olhem só, agricultura, atividade que consiste em cultivar a terra para dela se obterem vegetais úteis ao homem ou à criação de animais. Lavra, cultura, lavoura, ainda outro significado aí, agrografia. Então a gente observa o conceito de agricultura relacionado aí ao cultivo da terra, retirar dela os produtos necessários, né, para alimentação e para outras atividades para a produção de bens, né, de objetos que nós necessitamos no nosso dia a dia. Aí há para trás também os conceitos de sedentarismo e o conceito de nomadismo, que a gente observou aí que estão relacionados, relacionados ao desenvolvimento da agricultura. Porque nós percebemos, a gente já estudou sobre isso, que os seres humanos eram nômades, num determinado período, não é? A gente observou aí lá no Paleolítico, o período da pré-história, e aí dentro desse sistema aí, nomadismo, onde a gente observa o significado ali, ó, modo de vida dos nômadas, modo de vida de quem está sempre a mudar de habitação ou ocupação, modo de vida de pessoa errante. E a gente relaciona com o modo de vida dos seres humanos nesse período, no qual ele mudava de um lugar para outro, né, conforme a sua alimentação. Então ele vivia da caça e da coleta, e diante da escassez ou da redução dos alimentos que ele precisava, né, utilizar no seu dia a dia, ele ia mudando de um lugar para outro. E aí quando chega no período do Neolítico, ainda na pré-história, descobre a agricultura. Então ele passa a plantar e a colher, entre outras atividades, como a criação de animais também. E o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E aí a gente observa a definição agora para sedentarismo, que diz assim, qualidade de sedentário, modo de vida não migratório ou nômada. E tem um terceiro conceito que está relacionado mais ao conceito, a definição de sedentarismo para os dias atuais, né? Modo de vida, caracterização pela falta de atividade ou de exercício físico e na atividade. E aí está relacionado com o sedentarismo que a gente estudou em uma outra aula, né? O conceito ligado aí ao que a gente está observando, né, estudando, quando a gente fala de agricultura, são os dois primeiros aí. Qualidade de sedentário, modo de vida não migratório. Porque aí quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ele deixa de migrar, né, de passar de um lugar para outro e vai fixar moradia num determinado espaço, né, produzindo aí os seus próprios alimentos. E aí a Pró traz justamente a definição do que é agricultura, para relembrarmos, né, para revisarmos essa ação tão importante e que causou aí tantas mudanças no modo de vida dos seres humanos, inclusive aí no seu desenvolvimento. Então olhem só, a agricultura é a arte de cultivar a terra por meio dessa atividade milenar, obtém-se alimentos e matéria-prima para a produção de bens industrializados. O termo agricultura quer dizer arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. E aí a gente tem que sempre lembrar que a agricultura em seu período inicial surge para suprir as necessidades de alimentação. Mas nos dias atuais, a agricultura, ela se responsabiliza pela produção de diversos materiais, né, de diversas matérias-primas para produtos diversos que nós utilizamos aí nas nossas atividades cotidianas. E aí qual é a origem da agricultura? Olha só, a agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Então cerca de 11.500 anos atrás, os seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais e tubérculos e assim puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. E aí essa atividade, né, acabou servindo para dar início aí às primeiras cidades, às primeiras organizações sociais em grupos de forma fixa, né, porque os nômades de certa forma já se organizavam em pequenos grupos, mas não no termo de urbanização, no termo de constituir ali uma cidade. As moradias, né, e as próprias atividades que eles desenvolveram eram algo ainda com ferramentas mais rudimentares. E aí é importante a gente também lembrar que mesmo assim, mesmo com esse modo de vida mais simples, mesmo não tendo moradia fixa, eles também tinham as suas manifestações culturais, não é, sociais, mas o desenvolvimento das cidades, dos primeiros aglomerados, dos primeiros grupos e civilizações fez com que diversos outros conhecimentos fossem adquiridos e essas organizações proporcionaram aí toda a estrutura, né, todo o desenvolvimento que a gente observa nos dias de hoje. E aí, novamente, a Pró traz um questionamento para adiante aí daquilo que a gente já estudou, observarmos, né, mais um pouquinho e pensarmos, refletirmos. E no Brasil, quem você acha que foram aí os primeiros a saberem sobre plantações? Os povos indígenas ou os portugueses? Hum, olhem só. Lembra quando a Pró mostrou um mapa, né, na aula anterior e falou das teorias, né, dos estudos e pesquisas que colocam que os seres humanos surgiram todos na África e diante aí das atividades do nomadismo foram se espalhando, né, pelos vários continentes que formam o mundo. E esses grupos espalhados aí descobriram, não ao mesmo tempo, né, mas cada um aí dentro do seu próprio desenvolvimento, a agricultura, e foram aí se desenvolvendo em seus grupos e civilizações. Pois é. A gente já sabe que antes dos portugueses chegarem ao território brasileiro, existiam aqui os povos indígenas, em seus diferentes grupos, né, com suas diferentes organizações, com línguas, com modos de vida, com costumes diferentes. E aí muitas pessoas podem acreditar que a agricultura foi trazida pelos portugueses e que os indígenas, de repente, viviam como nômades ou como eles viviam entre as suas principais atividades, né, da caça e da coleta, eles acabavam não desenvolvendo a atividade da agricultura, que está relacionada aí com plantar e colher. O que é que vocês acham aí? O que é que vocês pensam em relação a isso? Quem será que trouxe a agricultura para o Brasil? Os indígenas já desenvolviam essa atividade ou os portugueses foram os povos que trouxeram, né? Vamos lá. A história da agricultura no Brasil inicia desde o período pré-colonial, quando os indígenas praticavam a agricultura de subsistência, chegando ao período contemporâneo, onde predomina tecnologia e mecanização agrícola. Então, quando a gente pensar em história da agricultura no Brasil, a gente não tem que pensar a partir da chegada dos portugueses, porque os indígenas já desenvolviam atividades agrícolas, né, de plantar, de colher, de lidar com a terra. Eles praticavam aí diversas atividades relacionadas ao extrativismo, né, em colher aquilo que a própria natureza se encarregava de oferecer, mas eles também desenvolviam atividades de plantio e de colheita, embora aí atividades de subsistência, ou seja, atividades que estavam relacionadas a ter produtos, não é? Apenas para se alimentar. Então, não existia o comércio, né, não existia as grandes produções, as produções davam conta, né, do seu próprio sustento, mas eles já desenvolviam atividades lidando com a terra, lidando com o plantio e com a colheita de diversos aí produtos. Então, a agricultura era uma prática conhecida pelos indígenas que cultivavam a mandioca, o amendoim, o tabaco, a batata doce e o milho. E aí muitos indígenas dominavam sistemas sofisticados de produção que incluíam desde conhecimentos de calendários agrícolas, baseados na astrologia, até sistemas de seleção e manejo de solos e diversificação de culturas. Então, embora fosse uma atividade de forma simples, né, mas eles tinham conhecimentos sofisticados relacionados a essa atividade de plantar e de colher. Então, eles tinham conhecimento sobre os calendários, sobre a época certa de plantar determinado produto, como manejar a terra, como diversificar as culturas, não é? Num determinado espaço de terra, plantar determinado produto numa época, um determinado trocar de produto depois, numa outra época, né, em decorrência aí do clima, e diversos outros conhecimentos que faziam com que eles dessem conta, né, da necessidade que eles tinham em relação àquilo que eles plantavam, em relação àquilo que eles precisavam ali se alimentar, complementando com aquilo que a própria natureza também oferecia aos indígenas. E aí, quando chegam os portugueses, os portugueses trazem aí também os seus conhecimentos relacionados à agricultura, e dentro do processo de desenvolvimento da agricultura no Brasil, esses conhecimentos, eles foram, sim, introduzidos. Junto aí a conhecimentos que os indígenas já tinham também em relação à terra. Mas aí a gente também não pode lembrar, não pode esquecer, né, a gente deve lembrar. E aí chegaram os africanos, né, chegaram aí os negros que, embora para serem escravizados, né, e a gente ter aí talvez a ideia de que eles vieram contribuir apenas com a força, né, de trabalho, eles trouxeram também muitos conhecimentos. A gente sempre lembra das riquezas culturais, mas é muito importante, a gente não pode esquecer que os negros africanos que vieram para o Brasil trouxeram também muitos conhecimentos relacionados à agricultura. Técnicas avançadas em conhecer a natureza, em conhecer a terra, em conhecer os próprios produtos que iam ser plantados, né, fazendo com que esse conhecimento fosse algo muito importante para o desenvolvimento da agricultura no país. Então, desde o descobrimento, né, o dito descobrimento, mas desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a agricultura brasileira se desenvolveu de maneira notável, passando por algumas fases que resultam aí na agricultura moderna e referência mundial, que é hoje. E aí, primeiramente, a agricultura brasileira passa por um período em que seu papel é sustentar o desenvolvimento das cidades e auxiliar no equilíbrio da balança comercial. Então, inicialmente, né, os produtos e tudo que era produzido no Brasil ainda não tinha, né, um peso diante do mundo inteiro. E exemplos disso são os grandes ciclos agrícolas, cada um em uma época, que figuraram no Brasil. E aí, a gente, o Brasil passa por períodos, né, com a produção destacada em determinados produtos. Aí, a gente vê a cana-de-açúcar, depois um período em que se destacou a mineração, a pecuária, a borracha, o café. E aí, diversas atividades foram sendo incorporadas e produtos novos foram chegando para que a agricultura do Brasil se desenvolvesse. E assim seguiu a agricultura, né, em nosso país. Então, primeiramente, dentre os primórdios, a agricultura, que era uma prática conhecida pelos nativos, não é pelos indígenas. Depois, o Brasil colônia, com a monocultura da cana-de-açúcar. E aí, principalmente na região nordeste, principalmente em Pernambuco, né, houve um destaque em relação a essa produção. O Brasil passa pelo período histórico aí do Império, e aí a gente já vê o destaque do café. E aí, ainda no final do período colonial, o café foi introduzido no país, mas foi somente após a independência que a produção se consolidou na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. Aí vem os anos de 1950, aí depois da Segunda Guerra Mundial, então no pós-guerra, tem início no país o debate, que indicava o atraso no setor agrícola, como um dos obstáculos ao desenvolvimento e à industrialização. O atraso no campo não atendia mais à demanda dos grandes centros urbanos, porque até então o Brasil se dedicava, né, a culturas isoladas, né, a monoculturas, e que não estavam aí de acordo às necessidades atuais de desenvolvimento do país e do mundo. E aí nós temos a diversificação agrícola entre os anos de 1960 e 1990. E aí tem algo aí bem importante, que é o surgimento da Embrapa, em 1973. A Embrapa foi um órgão aí criado pelo governo, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que tinha como objetivo diversificar, ampliar a produção agrícola do país. Então, diante de pesquisas, de estudos, quais os melhores produtos, né, a serem plantados, e as melhores formas disso acontecer com quantidade e qualidade, proporcionou aí o desenvolvimento de novas culturas, de novos produtos, adaptou condições nas diversas regiões do país e proporcionou um avanço na agricultura do Brasil. E aí, nos anos de 1990, né, até os dias atuais, a gente observa o processo de mecanização. E aí isso proporcionou, né, que as grandes produções, elas aparecessem e fizessem com que o Brasil se destacasse em relação ao mundo, porque a mecanização diminuiu os custos e aumentou aí a produtividade do país em relação a diversos produtos. E aí, para saber mais, a Pró traz aí a observação desse texto, né, Escavações Revelam Hábitos de Índios que Viveram Há Mil Anos no Sul do País. É um texto produzido por Juliana Coici, em 20 de 3 de 2016. Ele está disponível aí nesse endereço, a Pró colocou aí, ó, tá vendo? Através aí desse link, vocês podem ter acesso ao texto na íntegra, mas a Pró traz aqui um texto, um trecho do texto bem interessante para a gente observar. 500 anos antes de os portugueses desembarcarem no Brasil, grupos no sul do país plantavam o próprio alimento. Isso mostra a complexidade dos protogês e enfraquece a ideia de que fossem índios nômades. Vestígios em cerâmicas apontaram que os índios plantavam milho, mandioca, feijão, abóbora e ninho. A Pró chama atenção aí para a utilização desse termo índios, que não é o termo apropriado, né, porque foi um termo aí introduzido pelos portugueses. A gente já utiliza aí o termo indígena, né, que não vem aí carregado de, do preconceito que às vezes se associa a esses grupos, mas a gente observa aí que diante desses estudos, e se você observar o texto na íntegra, você vai ver muito mais informações sobre o fato de que os indígenas já praticavam uma agricultura e que tinham conhecimentos bem desenvolvidos em relação a essa atividade. E agora é com você, certo? Observa a atividade agora que o seu professor ou professor preparou para dar continuidade. E tchau, tchau!